Aê família, diretamente da lama pro lojo, certo? Salto pedrado e placamento, eu mesmo que já sabia É mais ou menos assim, ó E a menorzada tá de na beira do ano Seu povo não entende nada, entre no subconsciente E as estrangeiras aqui na antiga me esnobavam Onde quer pular na bala e sentar no banco da frete E a naveira que antes tava sem placa Hoje tá documentada e tá na garagem do pai Já fui tirado, já fui muito humilhado Por Deus fui exaltado, eu já sofri demais E a menorzada tá na boca no TG Em busca do cifrão pra dar o melhor pra sua família Lembra daquele menorzinho da favelinha Foi da Riachuelo com a sua porchatinha E da mudou e da favela nós é criando Andando pelo certo e mantendo a disciplina Não sei se tu vai lembrar da minada antiga Que antes tava a volta e hoje tá dando em cima De meia a meia na quebrada eu tô assombrando A nave não é roubada, tá quitada, pó puxada Foi calcado, enche o olho de inveja Quando me vê passando no toque do jaguar Mas nada disso sobe pra minha cabeça Porque nós é visão e não tamo pra errar E não tamo pra errar É só pedra E a menorzada tá de na beira do ano Seu povo não entende nada, entre no subconsciente E as estrangeiras aqui na antiga me roubava Onde quer pular na bala e sentar no banco da frente E a naveira que já tava sem placa Hoje tá documentado e tá na garagem do pai Já fui tirado, já fui muito humilhado Por Deus fui exaltado Eu já sofri demais E a menorzada tá na boca no TG Em busca do cifrão pra dar o melhor pra sua família Lembra daquele menorzinho da favelinha Foi da riachuelo com a sua porchatinha E da mudou e da favela nós é criando E andando pelo certo e mantendo a disciplina Não sei se tu vai lembrar da minada antiga Que antes tava a volta e hoje tá dando em cima De meia meia na quebrada eu tô assombrando A nave não é roubada, tá quitada, pode puxar Foi calcado, enche o olho de inveja Quando me vê passando no toque do jaguar Mas nada disso sobe pra minha cabeça Porque nós é visão e não dá pra errar E não dá pra errar É só pedra Ah, revelação, famíliatura Ah, ah Ah, revelação, famíliatura Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 O que é isso?